PAI AMOROSO E VERÁS Através desta mensagem, gostaria de dizer-te de coração, Cristo sempre estará contigo e como teu legítimo amigo, nas batalhas te mostrará lealdade. Se caminhares com fé e coragem, saberás em breve o que é fazer uma viagem em busca da verdadeira felicidade. Sei que estás aí, preocupado e angustiado com as tantas coisas que andam acontecendo neste mundo. Porém, saibas que do teu lado, demonstrando por ti e por todos nós um amor puro, imenso e profundo, está um Deus potente que com forte voz já vai ordenando que reine a paz no coração dos seus filhos, pois é grande o bem que Ele nos faz, provando-nos ser um Pai cada vez mais amoroso e veraz. Amém. 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 Amém.